Buenas! Aqui nós estamos estamos com esse belo projeto de instrumento aqui na verdade trata-se de um modelo GNC 10 SPC-N que é para ser um violão acústico série acústica da Giannini né lá dentro estão vendo em um jacaranda Rosewood tanto aqui na escala como não mas porém trata-se daquele projeto né que o tampo também o famoso pinho alemão ou abeto com os veios bem bem abertos aí ó que tendência que surge o grave né porém às vezes dependendo do projeto grave não não surge tão tão profundo assim mas é um violão médio grave para cima né então qual é o problema que o luthier mexeu trocou colocou esse colocou aqui esse sistema de captação né e aí o cliente constatou que o instrumento quando ele tocava fazia um ruído fantástico aqui um ruído enorme né então eu acabei de olhar ali a gente corrigiu esse problema então agora tá sem ruído vamos dar uma uma fazer uma regulagem fina aqui na escala dele que ainda tá um pouco de esparelho aqui tá então estejamento em algumas casas aqui então isso aí tem que ser feito com calma e testando fazendo testando fazendo testando e depois vamos trocar as cordas aqui esse kit aqui de cordas especial para violão para abrir o som do instrumento tá bom então mais um trabalhinho que foi confiado a nossas mãos aí tá mas o instrumento é muito bem fabricado ele 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 é de madeira tripla na verdade é bem bonito né estética bonita e só que são três camadas de madeira folha de madeira folha por folha não é o violão de madeira maciça assim como parece que se parece que se parece que é mas não é tá então essa é uma série mas é uma série mais em conta aí da um violão bem bem interessante para quem quer ter pra não é um violão para concerto assim é um violão para pau para toda obra um dos outros dá para fazer muita coisa com esse instrumento é um instrumento muito bom aqui o aqui os tarracho também são legais acima da média né então é isso aí um violão bem bom porém eles vem de fábrica fabricação em série e se vende fábrica com alguns probleminhas aí na escala e precisa ser feito uma regulagem fina para evitar uns trastejamentos aí que tá acontecendo aí tá bom então é isso aí eu vou estar mostrando uma música aí com esse instrumento para você agradecer o nosso cliente aí que confiou o trabalho para nós um grande abraço vocês que acompanham a oficina de música jg music hall seus trabalhos aí tá bom tá aí o grande de amine hoje é a linha acústica um abraço para todos